Vamos conversar ao vivo agora com a Ariane Cândido, que está ao vivo no primeiro colégio a receber as equipes de imunização. Ariane, conta pra gente aí, quantas escolas vão receber esse serviço aí, essa vacinação na cidade de Aparecida? Pois é, Manuela, nós estamos em Aparecida de Goiânia, aqui até agora, em toda a cidade, uma procura até considerada baixa, viu? Foram em torno de 900 crianças vacinadas, apenas isso. Se fosse uma outra campanha de vacinação, o que a gente estava conversando aqui, é que geralmente esse número é por dia, sendo que, por conta da vacinação da Covid, está sendo 900 em três dias. Vamos conversar agora com a Renata Cordeiro, ela é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. Bom dia, Renata. Então, está tendo essa procura baixa, mas ao mesmo tempo, né, tem estratégias que podem fazer com que essa procura aumente um pouquinho, com que aumente o número dessas crianças que estão sendo vacinadas. Explica pra gente como que a Aparecida de Goiânia está enfrentando aí essa, na verdade, né, planejando e executando a vacinação nas crianças. Exatamente. Aparecida, além dos sete pontos fixos de vacinação no município, tem traçado essa estratégia de levar a vacinação até essas crianças e adolescentes, com o intuito de facilitar o acesso também e também ter maior adesão à vacinação nesse momento que a gente percebe aí a disseminação de fake news e também a insegurança dos pais em relação à vacinação. Então, a gente tem levado a vacinação a mais de 50 unidades escolares. Nós iniciamos o cronograma hoje aqui na Escola Jardim Cascata, que é uma escola também que prioriza o atendimento a quilombolas. Então, essa estratégia vai facilitar muito a questão da adesão desse público. E serão quantas escolas por dia? Como é que vocês vão fazer isso na prática, né? Leva toda aquela estrutura de vacinação pra escola? Exatamente. Nós temos tomado todos os cuidados, né, todas as recomendações da Anvisa têm sido seguidas. É importante tranquilizar os pais em relação a isso. A vacina que está sendo utilizada não é desse lote que estão comunicando aí que houve problemas com a temperatura, tá? Já é um lote que estava disponível no município e está com tudo ok, né, tudo seguro, pra poder garantir a eficácia a essas crianças. A vacinação, ela vai ser comunicada previamente aos pais, então o responsável precisa estar presente ou encaminhar o termo de autorização. A vacinação também vai ser na data agendada a esses pais e segue aí, todo o cronograma serão duas escolas diariamente atendidas em todo o município. E qual é a orientação da Secretaria Municipal de Saúde? Porque a gente tem visto muitas notícias, né? Isso acaba confundindo os pais, notícias ruins, notícias de criança que passa mal, enfim. Então, assim, vocês que estão à frente, né, desse trabalho, Secretaria Municipal de Saúde, qual é a orientação de vocês? A orientação é pra que vocês, adultos que já se vacinaram, não privem as suas crianças de também receber essa importante imunização. Nós podemos afirmar que, assim como qualquer outra vacina, né, da rotina infantil, essa vacina também pode, sim, gerar alguns desconfortos após a vacinação, que é dor no local, vermelhidão, às vezes um pequeno edema e até uma febre baixa. Então, é importante que os pais estejam cientes também dessas informações, pra que também não se alerte, né, ali na presença dessas reações que a gente chama de reações esperadas após uma vacinação infantil. E se tranquilizem e também se conscientizem da importância de estar protegendo as crianças nesse momento de retorno às aulas. Eu agradeço muito a sua participação, muito bacana essa ideia, né, de trazer a vacinação até as escolas, porque, afinal de contas, as aulas já voltaram. É nas escolas que as crianças estão, né, pelo menos, até enquanto não tiram aí pra poder um ensino remoto, né, mas se Deus quiser vai continuar como está. E essas crianças serem vacinadas. Em relação às reações de vacina, Manuela, eu até tenho algo a dizer, né, porque quando a gente vacina nossos filhos lá com dois meses, quatro meses, seis meses, é uma reação só Jesus na causa pra ajudar a mãe e o pai nesse dia de vacinação. Então, assim, reação acontece mesmo, né, mas é uma vacina que tá aí pra poder ajudar a gente a atravessar essa pandemia, ela vai acabar com essa pandemia, que é tudo que a gente mais quer nesse momento. Exatamente. Até a própria vacina contra a influenza, né, Ariane? Muita gente fala, ai, eu não tomo não, porque depois eu gripo, eu fico com dor no corpo, porque dá a reação. E você falando de reação de vacina de bebês, que a gente tá enfrentando esse processo, né, ainda, até um ano e meio é muita vacina. A de meningite B, gente, a criança sofre, dá caroço na perna, quando a criança é maiorzinha, não consegue nem andar, às vezes pela dor que sente na perna. E, ó, paga caro na vacina, gente, vacina caríssima, pra quê? Pra garantir que a criança esteja imune. Por que a gente não vai confiar numa vacina que o mundo inteiro tá aplicando, gente? Pelo amor de Deus. Obrigada, minha querida, pelas informações ao vivo pra gente aqui. Agradeço a Renata também pelos esclarecimentos.